Ministro da Educação comete erro de português em postagem e depois apaga a mensagem. Mesmo assim, foi grande a repercussão da falha de Abraham Weintraub, que escreveu impressionante com C, em vez de usar dois S's, que é a forma correta. Bem, é bom lembrar que ontem de manhã, eu acho que eu sou pitoniz, eu só não consigo acertar a mega cena. Pegue, entra no canal da Jovem Pan e veja o que eu disse ontem, que ele cometia sistemáticos erros de ortografia, que um aluno da segunda série do Ensino Fundamental não comete, mas um ministro da Educação Brasileira comete. Falei logo de manhã, mega cena eu não sei, eu sei, eu só sei três números, 17, 23 e 30. Os outros três ainda não apareciam até o momento, pode ser que até o final da edição desse jornal eu revele para vocês, caso eu receba essa iluminação. Ou seja, nós temos um ignorante no Ministro da Educação. Eu falei ontem de manhã no Ministro da Educação e ele já tinha escrito paralisação com Z, agora impressionante com C. Quer dizer, é incrível, nós somos a ignorância no poder, mas pior, e não é perseguição a esse senhor, né? No dia 15 de novembro, o último dia 15 de novembro, ele tuitou o seguinte a esse senhor, que o Deodoro da Fonseca era um traidor. Sim, ele tuitou que Deodoro da Fonseca, um herói nacional, é um traidor. Deodoro da Fonseca, falar para esse ignorante que está no Ministério da Educação, lutou cinco anos na Guerra do Paraguai. Perdeu na Guerra do Paraguai três irmãos, esse que o senhor chama de traidor. E eu esperei que tivesse alguma reação, silêncio. No mesmo dia, ele tuitou em seguida que o Deodoro da Fonseca era igual ao Lula. Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca era igual ao Lula. Ou seja, ele comparou um herói nacional que lutou cinco anos na Guerra do Paraguai, que com seus irmãos lá participando, três deles morreram na Guerra do Paraguai, ele comparou a um sentenciado por corrupção e lavagem de dinheiro. E o que aconteceu? Silêncio. O presidente da República, que teve uma breve passagem infeliz pela carreira militar, nada disse. O vice-presidente da República, que chegou ao mais alto posto, não disse nada. O clube militar, que foi fundado por Deodoro da Fonseca, na segunda metade dos anos 1880, quando o exército se recusou a fazer o papel de capitão do mato, lembrar de cena madureira e tal, ficou caladinho. Ninguém falou nada. Portanto, é necessário que o Brasil tenha urgentemente um ministro da Educação. E digo isso com a maior tranquilidade, sem perseguição pessoal, porque eu acho esse jeito relevante. E por fim, ele disse que a área do estudo da segurança pública era ignorada pela Universidade Brasileira. Mas é ignorada pelo senhor. Há 50 anos, há meio século, eu leio estudos sobre violência produzidos na Universidade Brasileira. Portanto, o lugar do senhor, sabe onde é? Na rua.